Vamos te contar agora da situação do estado de saúde do Rei Pelé, a internação dele nesse hospital aqui de São Paulo está completando hoje um mês. Com progressão do câncer no cólon, não há uma previsão de alta para que ele possa voltar para casa. O jogador segue, o ex-jogador segue internado nesse hospital, mas está reunido lá com a família. E é para lá que a gente vai agora para a porta desse hospital conversar com a Carol Paz, que tem informações atualizadas para a gente. Oi Carol, muito bom trabalho para você. Para você também, Stephanie, bom dia. Bom dia a quem está acompanhando a gente. Bom, isso mesmo, hoje completa um mês da internação do Rei Pelé, que chegou nesse hospital no dia 29 de novembro, para reavaliar a quimioterapia e também para tratar uma infecção respiratória. E desde então, a gente segue acompanhando esse estado de saúde e na semana passada, um pouquinho mais de uma semana, a gente pode dizer, já que hoje é quinta-feira, no dia 21 de dezembro, foi a data que saiu o último boletim médico, o boletim esse que levantou a atenção, um pouco de preocupação dos fãs e também de toda a imprensa, que desde a semana passada está praticamente em vigília aqui no hospital, para saber aí como que o Rei vem reagindo à questão desse tratamento. Bom, o que que dizia nesse boletim? Vamos recapitular para quem ainda não sabe qual é o estado de saúde do Pelé. Esse boletim, que causou um pouquinho mais de preocupação, falava sobre o estado delicado da saúde de Pelé, porque o câncer estaria progredindo, estava num avanço. Fora isso, os rins e o coração estavam com cuidados a mais, de acordo com a equipe médica. Apesar disso, ele seguia num quarto comum, ou seja, não estava numa unidade de terapia intensiva, está no quarto acompanhado da família, a família passou o Natal aqui no hospital, até por uma recomendação médica, todos ficaram aqui, tiveram netos, os filhos, né, a maioria dos filhos esteve aqui, inclusive os gêmeos, né, que moram nos Estados Unidos, Joshua e Celeste chegaram aqui, inclusive eles seguem aqui no Brasil. O que movimentou mais, Stephanie, vamos dizer, no dia de ontem, aqui no hospital, foi a chegada de dois netos, que é o Otávio e também o Gabriel, que são filhos da Sandra Regina, filha essa que lutou aí por quase 10 anos na Justiça para ser reconhecida como filha de Pelé e ganhar o sobrenome. Sandra Regina chegou a ser vereadora em Santos e morreu aos 42 anos, em 2006, por causa de um câncer. Eles estiveram aqui no hospital ontem, a Kelly Nascimento, que é a filha mais velha do rei Pelé e que, de alguma forma, tenta manter a gente atualizado, tanto os jornalistas e como também os fãs, com algumas notícias, né, de como que está esse momento de união da família, já que é um momento muito delicado, sempre que se tem algum parente internado, num momento delicado como esse, mostrou a nossa união. Então, ela postou essa foto com os dois sobrinhos, né, a Flávia, uma outra filha do Pelé, também repostou essa foto, mostrando como é importante, nesses momentos de tristeza, nesses momentos de dificuldade, né, de apreensão, ter o amor de todos os lados, amor da família. Então, isso que acabou mais movimentando. Como você disse, não tem previsão ainda de alta do rei, é possível que ele passe, então, o ano novo também aqui, o filho Edinho, que esteve no Natal com a família e é treinador de um time em Londrina, está treinando esse time lá em Londrina, no começo da semana ele voltou ali para a cidade, mas deve retornar aqui para São Paulo no final de semana para passar essa virada todos unidos, pensando, e aí, em energias positivas, claro, para a recuperação do rei, que a gente diz, né, é o rei não só do Brasil, mas é o rei de várias pessoas, porque é um ex-jogador, mas que marcou história de todas as formas, ficou 18 anos ali atuando no Santos, inclusive o Santos, essa semana, vai fazer uma homenagem, né, eterna, divulgou que vai ter uma homenagem eterna ao rei Pelé, deixando ali na camisa oficial, tanto para os jogos profissionais, amadores, masculino, feminino, uma coroa em cima ali do escudo, em cima das duas estrelinhas de títulos mundiais, então vai ter agora uma coroa do rei Pelé, afinal, foram 18 anos jogando lá, mais de mil jogos, 1.096 gols, ou seja, ele marcou a história não só ali no Santos, né, mas também na seleção brasileira, afinal, é o único jogador com três copas do mundo, enfim, é um ícone tanto no esportivo, como também na questão social, quando a gente pensa em Pelé. Então a gente segue aqui acompanhando, Stephanie, qualquer novidade, claro, a gente traz para vocês, estamos todos ligados aqui da CNN, mas ainda não temos notícias e seguimos na expectativa de um novo boletim médico ou de alguma informação para a gente poder atualizar e acalmar o coração dos brasileiros nesse finzinho de 2022. E aí E aí Eu volto com você.